Eita porra! Derrubei, derrubei, derrubei Que porra é essa, véi? Eu tô metendo bala É tu ou é Luan? Ai, caralho Tem um cara aqui só Pega ele, vai Vem, 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 flex suas costas Vem, vem, flex, corre aqui Caralho, era o Luan E eu metendo bala no Luan, véi Ô Luan, fica pelado aí, fica pelado pra nós saber que é isso É, pô, tira a roupa Eu nunca sei seu Luan, não, véi Aê, valeu, moleque Agora sim, véi Agora dá pra saber, viu Nossa, tô com 58 bala, véi Não vai mudar nada Em cima, em cima Socorro, socorro, socorro Quem é você? Ah, salva aí, salva aí Não dá pra salvar Não dá pra salvar o Luan, mano No, véi, é mesmo Não dá, bicho, porra What the fuck Melhor jogo, mano Ele pode ajudar nós, né Não pode ajudar ele, já Não dá pra usar você, véi Não dá, não dá Foi mal, Luan, é porque não quer não Melhor jogo ever, mano É porque não dá mesmo pra te salvar, não, véi Tenta aí também É caldo dos moleque, não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Granada, 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 Granada Filha da puta Usa a granada, meu Deus Taca a galinha ali, Mat Bora, Jota, bora O meu Deus tá segurando a onda lá com aqueles caras lá Ou o Matheus botou ele pra deitar E o pior é que eu acho que não é Nos pontos da lua Pior que não vai dar tempo, véi Aí não Relaxa, relaxa Eu tava morto Eu podia ter segurado mais aqui, mano Eu consigo assistir o Luanzeira Guys, na moral O que dá na cabeça do cara fazer isso aí, ó Presta atenção no vídeo E deixa seu comentário aí Me diga o que você acha Eu consigo assistir o Luanzeira Ele consegue Eu consigo assistir o Luanzeira Ele consegue What? What the fuck? Jogar essa porra aí fora Eita caralho Pariu Atirando em tu foi? Aham De dentro das casas Mata esse cara aí Mata esse cara Rouba a kill aí, ó Rouba a kill aí, Black Ai Boa Era minha kill, cara Ai, Jesus Caralho, véi Eu só caio com essa porra de duas balas, bicho Direita, 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 direita Meu irmão Que cagada, véi É a melhor doze, véi Cês tão usando na droga Cês tão usando na droga, duas de duas balas é a melhor do que Caiu aí, ó Com vocês Lanzeira Aí, Luan, caiu na sua pedra Gosta Ai, caralho Tá, eu tô atrás da pedra, véi Vai, chef Safe Socorro, socorro, Jefferson Camarado Atrás, Jefferson Eu vou te ajudar Calma, calma, camarado Boa, Lua Ai, 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 ai To chegando, to chegando Eu vou dar tiro em todo mundo, hein To chegando, vou dar tiro Mano, que isso? Vai, toque-me, Lua Mata ele, toque-me Ah, tem duas Eu tenho a 3, vou dar a 3 Vai, vem A 3, a 3 A 3, a 3 Ah, tô no HE, mano Também Ah, olha o HE, véi Quanto é isso que vem? Quanto é isso que vem? Quanto é que eu soube? Caralho, véi Salveu o Jeff Nossa, 25 segundos, mano Ia matar o cara, mano Bora cair na casa, bora cair na casa Bora cair na casa, bora cair Mano, cair onde não é cair, filho da puta Tem que cair 15 segundos aí, pô, braço Cair em cima das casas É a pior coisa que se faz esse jogo É nas casas, ô Denise, filha da puta E aí, guys Valeu pela sua visualização Deixe seu gostei Caso tenha gostado do vídeo Inscreva-se no canal Afinal, ajuda bastante Compartilhe o vídeo E deixe aí nos comentários aqui Que dá pra melhorar Falou? Valeu E até o próximo vídeo